Ai, 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 ai Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés Não basta olhar de cima E buscar no escuro, no obscuro A sombra que me segue todo dia Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li E outra vez não me impeço de dormir Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li E outra vez não me impeço de dormir E os jornais não me informam mais E as imagens não são tão claras Como a vida vou aliviar a dor e não perder As crianças de vista Na parede onde se brinca, no chapisco em casa Arpa da parede que escora é o fininho da vida Os verdadeiros heróis são os guerreiros da lida Por entre as fincheiras, barracos, passam no sopro da vida Subindo e descendo em silêncio no caminho apertado que tem É o fininho da vida Disciplina de trem, virtuose na vida tem Maioria tem, maioria contida tem Nordexina tem, na vaiana furiosa Comendo e colhendo o sapo da vida Disciplina de trem, virtuose na vida tem Maioria tem, maioria contida tem Nordexina tem, na vaiana furiosa Comendo e silêncio engolindo o sapo da vida O que as paredes puxar, vem pra me dizer O que os muros sociais, tem pra me contar O que aprendemos tão cedo a rezar O que tanto aceita, tem aqui seu lugar É só regar Lírios, porque E o perdão bem negro, vem pra se mostrar Mas o leite suar, não é tão ingrato Que as grandes vão ganhando cada dia mais opa Tu, 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 tu Igual brigue estombrou, ô bachada Tu, 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 tu Igual brigue estombrou, ô bachada A poesia não se pede, ela apenas se converte pelas mãos do tambor Que desabafa histórias intimadas como o único socorro promissor Cada qual com seu James Brown, salve o samba, hip hop, reggae ou carnaval Cada qual com seu Jorge bem, salve o jazz baião dos toques da Macuba também Oh Macuba, Macuba, oh Ixa, Macuba, oh Cristão da Macuba